CONVERSAS DE WHATSAPP E FICA REAGINDO A NOTÍCIA A TRAGÉDIA NÃO 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 O CANAL NÃO É ISSO NÃO NÃO BASTA O PDIRI QUE EU VI SEMANA PASSADA O PDIRI FAZENDO FESTA COM ANÕES PELADOS E TRÁFECO E CRIME NÃO CHEGO MEU CANAL É COISA FELIZ ENTÃO VAMOS VER ISSO DAQUI DA GABI ANOR PARECE QUE TÁ MAIS TRANQUILO NÃO É TRAGÉDIA PELO MENOS VAMOS COMEÇAR ENTÃO NÃO? ESQUER ESPERAR MAIS UM POUCO? EU TE DO O TEMPO NECESSÁRIO PRA EU TOMAR ÁGUA PRA VOCÊ DAR LIKE PRA VOCÊ SE INSCREVER PORQUE A GENTE JÁ TÁ PASSANDO ELA A LARISA QUE É ANITA EU FALO NOMES TÁ ELA NÃO GOSTA QUE FALA QUE ELA CHAMA LARISA MAS EU FALO A GENTE TÁ QUASE FALTA POUCO MANO FALTA NO MÁXIMO 100 MIL NO MÁXIMO É QUE NÃO DÁ PRA VER PORQUE OS NOSSOS NUMEROZINHOS ELES FICAM FECHADINHOS NAS CENTENAS E MILHARES ALI NÃO DÁ PRA SABER MAS TÁ QUASE MANO TÁ QUASE Só falta você se inscrever Enquanto eu vou dançando Vambora Chega de idiotice Vambora Tente não chorar gente Do Souza 400k Tente não chorar com essa história Choros, choros, choros Ah essa música vai me fazer chorar João Oi amor Por que que você é mentiroso hein Menina vamos usar outro emoji Menina vamos usar outro emoji Terceira vez seguida aqui os emoji Igual Como assim Não se faça de besta Ah Vamos lá então Você disse que não íamos poder sair hoje Porque você ia tá trabalhando até tarde Gente eu tô cansada de ficar aqui como estátua Eu demoro pra falar Pois eu fui no seu trabalho agora há pouco É teu chefe falou que você nem pisou lá hoje Eu não fiz nada de errado te juro E por que mentiu então Eu tive meus motivos Fala logo a verdade Porque senão eu vou ficar puta Você tava me traindo né Não amor Jamais eu faria isso Eu te amo muito Quem ama não mente Aí virou um pai A partir do momento que ela mete o emoji de joinha Já virou um pai na hora Já sumonou um pai em cima da cabeça dela aqui Vamos Fala logo a verdade Meu amor Eu só peço que confie em mim Por favor Eu te peço desculpas por isso Desculpa nada Tem dias que você tá estranho Agora deu pra mentir Agora deu pra mentir Falei de novo Eu li de novo Eu te conheço Você tá me escondendo algo Já deve tá é com outra Para com isso Poxa Eu nunca faria isso com você Quer saber de uma coisa? Me esquece Tá tudo acabado entre nós Não quero tá com alguém que mente pra mim Não faz isso por favor amor Sobe João Dias depois Gabi descobre que João estava com câncer Pô gente aí eu fiquei chateado agora Ele andava estranho mentindo pra ela Porque ele tava dias fazendo um tratamento Ele queria poupar a Gabi Por isso não falou nada Só que infelizmente João não resistiu João foi morar no céu Nossa Agora eu fico como aqui? Eu fiquei que jeito agora? Pera aí mano Eu saí de um vídeo que a menina ia ser atropelada por uma moto Pro outro que morreu com Ô louco Aí o clima fica como? Eu aqui brincando fazendo a voz da personagem Todo autoastral divertido Aí no final morre de câncer Aí eu fiquei até chateado Deixa eu esconder meu microfone aqui Nossa mano Não tem como Não tem como Então foda-se Vamos pra menina que morreu de atropelamento de moto então A conversar de WhatsApp mais triste que você verá hoje hein Infelizmente stories assim como essa acontecem Só pra ficar ainda mais pesado ainda Só pra na hora que eu leio Eu ficar ainda com mais peso na consciência de fazer brincadeira Vamos embora amorzinho O que que você fazia conversando com aquela garota hoje hein? Oi amor Começo de tudo né? Oi Primeiro tá? Nada É apenas uma amiga Eu já te falei Ai que brava que eu tô Amiga sei Pois fique com ela então Tchau Poxa Para com isso Para Eu te amo Entenda isso Por favor Meu Deus Vai lá com a tua vagabunda P*** Piranha Porque ela colocou emoji de palavrão né? Ela tá xingando Tchau Pra mim já deu Sério mesmo que você Ai merda Sério mesmo Que você vai fazer isso comigo Carla? Hein Carla Responde Carla Que demora Vaza Guilherme Putão Traíra Pau na zorba Não quero mais papos contigo Eu te odeio Você vai jogar no lixo um ano de namoro por besteira? Vou Três meses depois Oi dona Fátima Eu queria falar com o Guilherme Eu mando mensagem Ele não me responde tem um tempo Eu queria me desculpar com ele Oi Carla Também gostaria muito de poder falar com ele Meia hora pra achar o emoji Como assim? A senhora ficou muda? Não fala mais? O que que aconteceu? Pelo visto você não ficou sabendo né? Sabendo de que? Fala logo Logo depois que vocês terminaram Ele disse que ia fazer uma viagem Pra casa da avó dele Porque ele tava se sentindo muito triste Com o término de vocês Infelizmente essa viagem não saiu como esperado Como assim meu Deus? Fala logo o que aconteceu com ele Jovem de 19 anos morre em acidente de moto Ele sofreu um acidente de moto na estrada Meu filho se foi Carla Ai mano Que graça Ai eu vou ficar fazendo essas vozes aqui Eu fico mal Abraçem quando pode Amem enquanto está aqui Porque o amanhã não nos pertence Não quer dizer que a gente vai morrer gente Pelo amor de Deus É só pra o que ele pediu né? Abraça enquanto pode Então me abraça Escreve nos comentários Tédio eu tô te abraçando Eu tô pegando a minha televisão de 60 polegadas E tô abraçando Ou assim Tédio eu peguei meu celular Meu Samsung Galaxy S12 E abracei Porque eu tenho problema mental E porque você pediu também Tá? Então é isso Obrigado gente Eu me senti acolhido agora Que vai em paz Menino Beleza Seis segundos de silêncio Agora vamos Vamos ir pra um outro rumo gente Que não seja mortes trágicas Porque eu fico mal Eu não vou me sentir bem Eu quero me sentir bem Eu quero atuar Mas eu quero me sentir bem Conversas de Whatsapp Assustadoras Pronto Aqui História assustadora do Whatsapp Tente não ficar com medo dos irmãos zoeira Lá vem ela Marcela Best Friend Forever Tá? E aí amiga Aí também tá chovendo? Sim e muito Parece que você não tá gostando da chuva Você sabe que eu gosto de chuva O que eu não gosto é de trovão e raios Mas quem que tá aí com você hein? Ninguém Eu tô sozinha Eu tô com muito medo E já tá escuro aqui Tá bom? Mas quando que sua mãe vai chegar aí gente? Demora Fica na rua Com uma filha Em casa Na chuva Eu não sei Ela saiu Antes de começar a chover amiga E eu acho que eu Que eu não estou sozinha aqui Como assim você não tá sozinha? Eu não sei Eu tô com a impressão Que tem alguém No quintal Nossa Marcelo Então olha aí Pra ter certeza né burro Tem um homem no meu Quintal Ô gente Mas como assim? É sério? Eu olhei E ele tava lá no quintal Sentado Com C E acabei de olhar de novo Ele não tava mais lá amiga Eu tô com muito medo Eu fumei maconha agora E eu tô vendo coisas parece Mas você quer que eu ligue pra polícia? Liga Eu não vou conseguir ligar Eu tô calada Não quero fazer barulho Mas como esse homem É E que roupa que ele tá vestindo hein? Todo de branco Igualzinho o Pediri Na festa dele Só que eu não vi o rosto dele não Ele tava abaixado Cagando no mato Fica calmo Eu vou ligar Calma Nossa amiga Acabou a energia E vem E vem dançando Não se apavora não Tenta ficar calma A casa tá fechada né? Agora tá tudo escuro E tem alguém aqui no meu quintal Vambora E não para Não deve ser ninguém não amiga Deve ser sua imaginação É que você é drogada né? Você fica injetando Eu falo pra você parar com isso Eu estou na sala No canto sem me mexer Logo logo vai passar amiga E sua mãe vai chegar Eu acabei de ligar pra polícia Calma Ai Eu tô trêmula O que que eles falaram? Que não vão poder ir Porque só a roupa branca Não dava pra eles ir Eles falaram que ele tinha que entrar na sua casa E o quintal é o que? E o quintal é o que? É do vizinho? O quintal já é dentro da minha casa Se tem uma pessoa dentro da minha casa Você tem que vir Oh meu Deus Ai não porque tá de branco Então eu não vou Se tivesse de roxo Aí eu ia Oh meu Deus do céu Nossa e agora? O que que eu vou fazer? O que que você vai fazer? Reza né? Se a polícia não vai te ajudar Eu que não vou também né? Só se acalma Se acalma Ei eu estou escutando passos na cozinha Fudeu já entrou Então agora a polícia tem que vir né? Como assim passos? A casa está fechada Mas tem alguém na minha cozinha amiga Eu vou Desmaiar Pronto já desmaiei Era rápido Você tem certeza? Como assim? Isso não pode A casa está fechada Amiga Estava indo para a sala Eu tenho certeza Se você Ah vai para O tanque de pariu né irmão zoeira Mas e aí? Foi para a sala e aí? Ficou assistindo jogo do Palmeiras? O que que aconteceu gente? Ah tem continuação então Qual que é a continuação disso daqui mano? Aí eu sabia que ele era todo zoeiro né? É porque Eu fui acreditar no irmão zoeira Achando que ele ia fazer alguma coisa Ele só me zoou Ah mas Ah tem mais Aqui ó Episódio 2 e episódio 3 Vambora Nossa mas como assim? Está indo onde você? Parou de caminhar Eu não sei O que é isso não? A casa está fechada Não dá para acreditar Isso não é possível Eu estou usando os dados móveis E está sem energia Meu celular está apenas 30% de bateria Yeah E ela rima também Dia Vem Matuê Will Scroo Amiga Você tem que ir lá na cozinha Para ver o que estava caminhando Porque a casa está fechada Não tem como isso ser possível Menina pelo amor de Deus Você já está meia hora falando isso Que não é possível Que não é possível Que não é possível Que não é possível Então se fosse assim Não é possível ter bandido no mundo né? Que o bandido entra na sua casa E você fala Mas não é possível Menina Acorda para a vida Você para de ser louca Que eu estou ficando puto já Vou até aumentar a velocidade aqui Porque essa história não está andando Eu não tenho coragem de ir lá não Mas você tem que ir Tá bom eu vou lá Boa Era isso que faltava Você consegue nesse escuro? Eu vou ligar o flash do celular para mim ir lá Me fala aqui Talvez seja algum gato amiga Que pulou do telhado É né E passou pela porta que estava fechada né É o gato demônio Ei Você não vai acreditar Quem que estava na cozinha? Era o Eric Jacquin? Ninguém Mas eu juro que eu vi passos Vindo caminhando onde eu estava A chuva já passou aí? A mina com TDAH Não só está forte E emoji de raio E emoji de raio Eu vou ver se eu consigo falar com a sua mãe Para ir aí tá? Amiga Passou um vulto branco lá na sala Um vulto? Sim Caiu alguma coisa no chão O que que foi? Eu não sei como Mas veio um vento aqui onde eu estou Passou só por mim Mas derrubou o que no chão? Eu não sei Mas eu acho que o homem de branco Que estava no meu quintal Não foi embora Mas como assim não foi? Mano eu estou ficando puto já Eu estou ficando muito bem Você está surda? Você está cega? Você não está lendo o que eu estou falando? Tudo que eu falo você tem que perguntar Eu acho que aquele homem de branco Que estava no meu quintal Não é um homem de verdade Será que é um demônio? Eu estou com muito medo Se for isso que está acontecendo Pode ser ele me fazendo medo Eu não acredito que as pessoas Que já morreram Venham aparecer Então fica calma amiga Porque só a minha opinião importa Se eu não acredito Então não acontece Amiga agora eu lembrei de uma coisa aqui Do que você lembrou? O lugar que o homem estava de costas Foi o mesmo lugar que meu avô morreu um ano Pera Deixa eu ler E hoje faz um ano que ele morreu Ah então é aniversário da morte dele Ele veio só dar uma olhada Como é que está a casa Se está com rejunte todo fodido Se está com infiltração Se você já tirou aquela roupa Que estava lá atrás do sofá Que ele já tinha pedido para você tirar Ele está só dando uma olhada Tá? Então está tudo bem Se é o seu avô está tudo bem Aproveita Pega um massinho de cigarro para ele Para ele dar uma fumada Faz um café Né? Vamos para o terceiro episódio aqui mano Quero entender o que vai acontecer Porque se é o avô dela Não vai fazer nenhum mal né Beatriz agora hein Mudou Eu sou a Beatriz Ih Olha lá Ih agora é outra menina Ei Beatriz Eu fiquei sabendo que aquela vizinha sua Ficou louca Sim ela falou que estava vendo coisas No quintal dela Mas será que é verdade mesmo? Ai eu não sei Mas ela e a família dela Vão se mudar daquela casa Mas ela ficou louca Foi porque viu a tal coisa Que aparece lá na casa Até agora eu não sei Eu não estou acreditando No que aconteceu Ela era uma menina normal E depois daquela noite Ela não é mais a mesma Pois é menina Como uma menina normal Surta em uma noite né Mas por que você ficou Interessada Para saber sobre ela hein É porque eu acho Que é minha prima Que vai morar na casa agora Com a mãe dela Menina sai daí Você acabou de ver Que a menina que mora lá Ficou louca Que viu coisas Você vai morar lá Mas como que se chama Sua prima mesmo? A Marcela Eu acho que você não conhece Ah tá Você vai falar pra ela Sobre o porquê A menina surtou? Ai melhor não né Ela tem muito medo E a mãe dela é muito pobre Ela vai comprar a casa Bem baratinha Eu não quero que ela Perda esse negócio Por minha culpa Tá bom Espera aí gente Tá bom então Depois chama a Marcela Pra gente sair juntas Eu quero conhecer ela Uma Marcela não era o nome da outra Aí Marcela BFF É outra Marcela agora Ou eu estou doido? Na atualidade Aí voltou a Marcela agora? Do que que você lembrou? O lugar que o homem estava de costas Foi o mesmo? Ah tá Aí beleza Voltou Eu tava segurando uma coisa Pra não contar pra você Mas eu vou ter que falar Sabe a Beatriz A amiga que eu te apresentei? O que que tem ela? Eu acho que ela vai ser mãe Tô brincando Vai não Eu acho que O que tá assustando você Não seja o seu avô Não Eu acho que é alguma coisa Que tem na casa Ah Será que a menina Tá fazendo isso com ela Só pra Pra mãe dela Da Marcela Poder vender a casa Por 5 reais E a outra comprar a casa Será que é isso? Como assim? Tem na casa O meu celular Tá com 20% de bateria Fala rápido A Beatriz falou que é a menina Que morou aí na sua casa Ficou louca Porque viu a coisa Que tem na sua casa Ixi Agora já tô louco da cabeça É isso que dá Ô zoeira Você coloca Marcela E Marcela Aí não dá pra saber Quem é quem Então a pessoa Que eu tava falando antes É a menina Que morava antes Nessa casa aí Ó Agora eu entendi Nossa Será que eu vou ficar louca? Eu vi a coisa de costas E todo branco Não vai Eu estou indo onde você Agora e eu vou na chuva mesmo Vem rápido Meus dados móveis E minha internet Está acabando E quando acabar Eu vou ficar no escuro Sozinha Eu fico puto com essa menina Que ela fala dados móveis Fala 4G menina Dados móveis Você tá aí Você tá falando muito grande É pra falar com duas letras Só 4G Tá acabando Eu estou indo Você não viu mais nada não né Eu vejo toda hora Está de costas pra mim No meu quintal todo branco Mas Você tá vendo agora? Marcela? Ai A mensagem já não tá chegando Marcela me responde Marcela aguenta firme Eu estou indo Deu ruim pra Marcela né Acabou né Essa história vai continuar Assim que bater a meta Ai mano Eu vou deixar o meu like Mas chega dessa história Porque a menina é muito Ai Ai não é possível Ai tá acontecendo Ai eu tô indo aí Ai vou ligar pra sua mãe Ai não vou ligar pra polícia Ai espera Porra Demora Eu só tô querendo saber Se morreu Se tomou um café Com o vô dela O que aconteceu Enfim Já fazem 5 anos Que parou no episódio 3 A gente Ai tem chance ainda hein Eu acho que amanhã Pode ser que saia episódio 4 aí Tava só esperando o tempo certo Amelio É isso Essas foram as histórias De terror aí do Whatsapp E apesar das histórias Serem pesadas Não essa última né Porque daí envolve crença E tudo mais Mas as outras que eram crimes E morreu com aquela doença Muito fã Eu me sinto até um pouco mal mano E eu fico fazendo Essas brincadeiras Essas idiotices Pra não deixar o vídeo pesado Porque senão imagina Vocês vem aqui pra se divertir Ai Nossa Ai ela morreu assim gente Ai O intuito do canal não é esse né Então é por isso que as vezes Eu posso até ser meio babaca né Com personagem Mas como é tudo fictício Então meio que Tanto faz né Então é isso Família Espero que vocês tenham gostado Historinhas de Whatsapp Um beijo Na bruxa de vocês Até o próximo vídeo Tchau E agora Aproveite enquanto dê Pra abraçar Vamos abraçar de novo E abraça E abraça Nossa E o banho que é bom ou nada Inscreva-se agora Não gasta nenhum dinheiro Não importa o que você pensa Para sempre eu te quero Mas eu bem Se inscreve Não vai sentar nem pra um gostei E o banho que é 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 E o banho que é